Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sejam todos bem-vindos. Esta é minha casa e nós estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Sejam todos bem-vindos. É com muito carinho que eu acolho cada um de vocês aqui em casa. Eu quero agradecer de coração também a você que me acolhe todos os dias aí na sua casa. Muitas e muitas vezes, neste café da manhã, ouvindo a palavra de Deus. Ou ao longo do dia, até mesmo no intervalo do seu trabalho. Mas que nós possamos continuar sempre caminhando em direção às coisas de Deus. Trabalhar com o nosso coração lá no alto. Pensando nas coisas de Deus. Pensando como nós vamos harmonizar as situações dentro da nossa casa com os nossos familiares. Pegue sua Bíblia. Hoje, o Evangelho é retirado de Lucas, capítulo 8, versículos 19 ao 21. O texto diz assim. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas e muitas vezes nós contextualizamos a família a partir dos laços sanguíneos. Jesus vem para harmonizar toda esta situação de relacionamento humano, nos apresentando a grande família dos filhos de Deus. Ou poderíamos dizer, a grande família daqueles que buscam fazer a vontade de Deus. Se há duas famílias distintas, nós poderíamos dizer, de um lado, estão aqueles que não fazem a vontade de Deus e de outro, aqueles que querem e que buscam a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Assim, é a distinção familiar apresentada por Jesus. Não por laços sanguíneos. Poderíamos dizer que os laços sanguíneos são quase que um acidente. Claro que se nós estamos dentro de uma família, porque ali também nós temos uma missão, mas esta missão não é simplesmente única e restrita àquela família. Nós precisamos transformar a nossa casa, dentro da nossa casa, os nossos familiares, sem esquecer daqueles que não estão dentro da nossa casa. E é por isso que essa nova definição de família, Jesus nos traz com este poder e com esta força, para dizer, você quer fazer parte da família daqueles que buscam fazer a vontade de Deus? Ou você está do outro lado daqueles que não querem saber das coisas de Deus e pronto? Quando o evangelista Lucas fala sobre esta relação a mãe e os irmãos de Jesus que estão ali fora e querem falar com ele, Jesus aproveita esta situação para a catequese. Porque aqui nós estamos diante do início da vida pública de Jesus, Jesus que vai conversando com as pessoas, mas se olharmos para a tradição, a idade em que Jesus tinha era a idade já de formar outra família. E ele precisava também tomar partido. Afinal, o que você quer da sua vida? E muitas e muitas pessoas que seguiam Jesus pensavam a mesma coisa. Afinal, quem é esse rapaz aí? Ele fala das coisas de Deus, mas e a família dele? E é por isso que Jesus aproveita dessa situação para apresentar realmente a sua missão e a que família que ele faz parte. E convidando outros também a fazer parte desta mesma família. E hoje nós também somos convidados a fazer parte desta família. Claro que muitos de vocês, e aí a grande maioria, para não dizer todos, né? Querem fazer a vontade de Deus. Têm no seu coração esse desejo de fazer a vontade de Deus. Então nós queremos fazer parte desta sua família. Aqui que nós precisamos compreender bem. Aquilo que nós ouvimos, o que é que nós fazemos com o que nós ouvimos? Porque nós podemos muito bem receber a palavra de Deus todos os dias, guardar e colocar numa gaveta. Ao invés de crescermos com a palavra de Deus, nós estamos engavetando. A palavra de Deus não é para ser engavetada. A palavra de Deus não é para criar poeira dentro das nossas salas. Nós estamos agora nesse mês dedicado à Bíblia. E muitas vezes nós temos uma bonita Bíblia lá, num suporte, e ali ela chega a amarelar as páginas naquele mês, porque ninguém mexe. A Bíblia não é um livro para ficar fechado e nem um livro para ficar aberto sem leitores. A Bíblia é para ser usada, é para nós olharmos, para ela lermos e meditar o que é que Deus quer de nós através desse texto, dessa leitura. Agora, não faça uma leitura aleatória, como se a Bíblia fosse um livro mágico. Muitas pessoas, e aqui só abrindo o parênteses para que nós possamos compreender o que é a palavra de Deus, muitas pessoas se concentram e olham a superstição com a palavra de Deus na mão. E elas dizem assim, agora vamos ver o que Deus quer falar para mim e abre e olham assim, ah, é esse versículo aqui. Não é assim que se lê a Bíblia. Não é assim que se medita a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser dirigida a cada um de nós dessa forma. Ela precisa ser estudada. Nós precisamos esmiuçar. Eu sempre digo que a palavra de Deus é como o manual de instruções, o cristão. Quando você compra algum equipamento que você não sabe como funciona, o que você precisa fazer? Você precisa ler. Ah, como que eu instalo? Como que eu ligo? Como que esse aparelho funciona? Você esmiuça todas aquelas instruções para que você possa saber como funciona. A palavra de Deus é o nosso manual. Você quer saber como chegar ao céu? Você precisa olhar os detalhes, precisa estudar, precisa retomar muitas vezes. E assim nós vamos fazendo parte da família de Deus. porque a palavra de Deus é dirigida a cada um de nós. Todos nós que ouvimos a palavra de Deus devemos pôr em prática esta mesma palavra. Caso contrário, ela fica uma palavra morta, jogada dentro de uma gaveta. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos pensar um pouco sobre isso. Não esqueça de curtir, de compartilhar os conteúdos para que nós possamos sempre mais chegar a tantos e tantos lares, tantas e tantas casas e ver como a vida realmente é transformada. Peçamos a benção de Deus em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.